E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com as meninas e eu vim mostrar pra vocês as escovas que eu uso. Tem bastante gente que me pergunta qual escova é melhor, qual tipo de escova você usa pra escovar elas, e eu vim mostrar as minhas. Não são muitas, mas é as que eu uso com elas. A mais básica, que eu acho que todo mundo conhece, que é a rasqueadeira. Eu gosto de rasqueadeira grande, eu não gosto daquelas rasqueadeiras pequenininhas, eu até tenho duas menores. Eu queria até achar uma maior do que essa, mas como eu não encontrei ainda por aqui, então eu uso essa daqui mesmo. Mas eu já tive uma maior, mas vai indo, vai indo e estraga, né? Vai ficando velhinha. Eu uso essa escova aqui também, mas eu uso só essa parte aqui. Ela tem umas bolinhas na ponta, o ideal é que não tenha pra canje pelos longos, mas é bem complicadinho encontrar aquelas que não tem essas bolinhas na ponta. Então eu uso essa daqui mesmo, que tem umas bolinhas, mas são bem pequenininhas. Eu uso pente, que eu acho que todos usam, né? Esse pente até tá bem velho, tá na hora de comprar outro, mas todos os outros pentes que eu tive depois, esse daqui, todos estragaram. Esse daqui é velho e ó, não entortou, só ele tá meio descascadinho, né? Mas é o único que durou de verdade. Os outros eram novos, daqui a pouco, quando eu ia ver, soltava um pininho, entortava, estragava muito rápido. Então por isso que até hoje eu não comprei outro, porque os outros que eu tive foi indo, foi indo, foi pro lixo, né? E essa escova, que é aquela escova de tirar sobre pelo, eu uso pra tirar nó, uso pra escovar no dia a dia, pra poder arrancar os pelos mortos, ela é excelente, é muito boa, tenho gostado bastante de usar. Então são essas escovas. Além disso, tem aqueles tentinhos também de tirar remelinha, né? Que é uma beleza. Às vezes pra tirar algum nozinho bem miudinho, que tá grudado, assim, em algum pelinho, alguma sujeirinha também. Além de remelinha, né? Alguma sujeirinha, às vezes, que tá grudado do pelinho, assim, de coberta. É muito bom. Eu tinha aquele que era só essa parte aqui, né? Que você segura aqui. Agora eu tenho esse que tem um cabinho, esse veio lá da China. Aqui eu nunca encontrei esse com cabinho. Eu preferi muito mais, eu achei mais prático. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não esquece de deixar se curtir. Compartilha com os amigos. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau!